Império das Joias. Temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas. Isso mesmo, 25 mil quanzas. Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica. Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata. Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros. E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado. Em Luanda, estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita e na Gamec no Glory Center, por trás do nosso centro. Contacto 995-33-8802 ou 942-995614. Império das Joias. Por rompimento ficar mais pesado... Por rompimento ficar mais pesado, tenha sempre uma rede de cola ao lado. Esse é o slogan de 2018 e continua em 2019. Agora tem uma novidade. Há a rede de cola em garrafa de vidro. Atenção. Apenas 50 quanzas. Procure já sua e faça o consumo. Veja isso com uma rede de cola ao lado. Não te esqueças. Bem, hoje tem uma batalha. Eu não vou dizer que dispense apresentações, mas esses dois elementos aqui nessa temporada começaram com os pés direitos. Ah, os dois pés. Faca. Começaram com os dois pés. Vamos aplaudir aqui no palco. Eu começo por quem? Ai, ai, ai. Está difícil hoje. Não, mas sério. Está difícil para mim. Porque são gás muito fortes. A sério. Não sabia qual batalha começar. Com quem vou falar primeiro. É, quem é mais velho aqui? Sou eu. Começou pelo mais feio. Ah, homem. Já viste como... E vou começar por ti mesmo. Não, porque tu és o... Vamos aplaudir o Braza. Está na casa, família. Yes! Braza, já te mandaram uma pancha, boy. What's up? Yeah, deixa ele descarregar as balas. Deixa ele descarregar, né? O pior está por fim, não é? Está, está. Ok. Bem, tens alguma coisa a dizer sobre o indivíduo aqui? Kanga Ji? Não, não. Sobre o Kanga Ji não tenho nada a dizer. Porque ele é bom nisso. Ele vai fazer isso por mim. Ele é bom a falar dele. Então, não tenho nada a falar sobre ele. Porque ele... Mentira. Ele fala muito bem. Ok, ok. Bem, esse foi o Braza. Vamos também aplaudir o Kanga Ji. Kanga? Yeah. Queres falar tio do Braza? Ela é insignificante. Para mim não faz sentido falar dela. Vais falar tio então, né? Yeah. Só está a rir. Só está a falar uma verdade, vocês estão a rir. E a questão é muito simples. Estás a ver? O maior rompimento não é para pessoas sensíveis. Estás a ver? Eu tenho a forma dela de romper, eu tenho a minha forma de romper. Ok. Então, eu quero aconselhar a plateia a não sabotarem essa batalha. Porque hoje vai acabar com o nepotismo na RRPL. Vou eliminar o neto do Fly. Ai, ai, ai. Bem, esse foi o Kanga Ji. Está dito. Como sabem, as batalhas são acompanhadas pelo corpo de jurado. E para esta batalha, se relacionamos muito bem. Temos a presença da Eva Reptiva. Vamos aplaudir a Eva Família. Temos a presença do Sanguinário. Vamos aplaudir o Sanguinário. E temos a presença da Mami Miss Skills. Está na casa. Beatbox na casa. Vamos aplaudir a Mami Família. Então. É isso aí. Já sabe. Se ainda não fez, faça agora mesmo. Subscreva neste canal. Deixe um like nessa batalha. E o teu comentário sobre o resultado. Apenas no final. Assista e deixe o seu like. Lembrando que dia 12 estaremos aqui no Elinga Teatro. Não fique em casa. Venha estar conosco para ver o melhor do rompimento. Ok? Eu vou perguntar aos meus companheiros aqui. Ei. Ei. Calma. Calma. Barulho. Atenção, família. Silêncio. 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 Vamos trabalhar. Silêncio. Silêncio. Isso desconcentra. Deixa o pessoal produzir. Está ficando bonito. Estou acostado. Mas tem aqui a moeda na minha mão já. Eu disse que estava carregado de moedas hoje. Brasa. Kanga Ji. Insígnia ou número? Ok. Número para o braço. Insígnia para o Kanga Ji. E a moeda de sítio. Quem começa? Ai. Well. Reste o rompimento. Primeira rica. Kanga Ji. São três minutos o primeiro romp. O mic é todo teu, niga. Postre. Round one. Pela tua fisionomia, nota-se que tu está sofrendo muito, companheiro. Está aí desempregado. Está aí o puto prata. Fala com ele. Pode arranjar emprego. É assim. O meu regresso na liga para os niggas é motivo de preocupação. É que vocês andavam bem relaxados, meus irmãos. E eu vim para vos romper. De seguida em seguida vocês farão manifestação. E para todos que não sabiam, prestem atenção. Eu sou o padeiro, o aprendiz, o flashquad e o contrato que é para estragar o vosso pão. Quando abres a boca é só besteira. As pessoas já deram conta que falar a tua é teu vício. Os nove meses que ficaste sem falar na barriga da tua mãe tinha que ser vitalício. Hoje eu vou estragar o teu propósito. Farei isso de propósito. E a propósito, tu não tens barras para aguentar este contrabando. As pessoas pensam que rimas no modo de voo. Porque quando abres a boca a tua burrice sai voando. Meu puto desiste, eu posso te deixar muito triste. Comigo você não persiste. Mesmo quando eu te vejo, não consigo me lembrar que você existe. Por seres tão insignificantes, ninguém te cumprimenta nem por engano. Mesmo que morreres hoje, até a suja da mulher que dorme contigo na mesma cama. Só vai dar conta do desaparecimento depois de um ano. Eu sou super inteligente, as pessoas dizem que eu sou um gênio. Atingimos o nível de pensamento, ninguém aguenta. Não é à toa que os italianos querem comer frango grelhado com a minha massa cinzenta. E tu não me vences em uma batalha nem que fizerem sabotagem? Pensaste que me eliminaste, mas eu sou um arquivo na reciclagem. E tu não aceitas batalhar de favor porque pensas que a RRPL é teu emprego. No dinheiro você tem tanto olho que dava para ajudar mais de cinquenta cego. Eu sou um professor psicopata, está na minha procura na psiquiatria. Porque quando dava aula no Monsaluno, escrevia Luanda no quadro de energia. Eu sou um lobo que quase devorou a irmã Sofia. Me encontras em minha casa com a minha família em volume alto, assisti pornografia. Eu te faço uma nobre de feitiço, te deixo no beco sem saída. Te meto num problema tão grave que serás obrigado a pagar com a tua própria vida. Mano, luta para ser inteligente porque a tua burrice já passou todos os limites. Estão preguiçosos musicalmente, por isso é que no estúdio sentes preguiça de acompanhar o beat. Até o amor o próximo passa sem te cumprimentar. Nem para ti és visível, por isso é que vives a se procurar. No teu aniversário vou te oferecer cordas para se enforcar. Seu fanático da igreja, ouve o que eu estou a te falar. Enquanto você vai na igreja ver o pastor a pregar, eu já estou no nível mais avançado porque já estou a envernizar. Mano, eu te odeio tanto que eu consigo te odiar de domingo a domingo. Eu vou aproveitar aquela mesa misturadora para misturar todos os problemas que eu tenho contigo. Yo, estar a batalhar contigo é um desperdício. As tuas roupas dão muito trabalho no Inamoto porque tira a qualidade do vídeo. É assim, rompimento não é a tua praia. É melhor você se entregar na tropa. Enquanto você está preocupado com top, eu já estou preocupado com outras peças de roupa. Enquanto tu fores burro, matumbo, eu nunca vou parar de te ralhar. Tais sempre a violar a lei, mas quando é que vais aprender a lidicar? Desde que eu perdi a minha irmã, maldade em mim já não se esconde. Ando todos os dias armado a procurar se a morte viva onde. Yo, te pesco em redes sociais, te afogo em bandas largas. Eu tomo coragem de enviar o teu ano como donativo nos presos da comarca. Time, 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 time. É o primeiro rondo cangadinho. É o primeiro rondo cangadinho. Vamos ao Brasa. São três minutos do primeiro rondo. O merda está tudo bem, amiga? Vamos ao primeiro rondo cangadinho. Round 1. Olá, plateia. Mais uma vez, gastamos nós para vos entreter. Para quem não me conhece, eu sou o Brasa. Para quem não lhe conhece, não precisa lhe conhecer. Agora dizem que eu sou neto do Fly. Por isso é que eu tenho várias mordominhas aqui na RRPL. É verdade. Já não adianta eu negar. Para piorar, depois do Baba Lux me dar um fraco do cangadinho como adversário. Vovôzinho, obrigado por me facilitar. Olha os pontos, manos! Olha os pontos, manos! Ei, ei, baixinho. Ó, pra aqui. Gosta aqui. Calma aí. Calma. Oi. Calma. Calma. Eu, baixinho. Trouxe o meu material mais pesado, acredita, não te subestimei. Vou te mostrar que eu sou mais quente que o fogo, sem ativar o meu lado NGA. Quando me disseram que eras tu o meu oponente, eu nem sequer me preocupei. Porque eu conheço muito bem a tua tática, está-lhe igual a quarta classe, já te estudei. Tu não és forte como o rapper. Tu és forte como o vinho empacotado. Te armas em maldoso, mas já vi que... Ei, santinho, estás constipado. Hoje não vai deixar... Hoje não vai deixar... Calma, legal. Hoje não vai deixar nada em pratos limpos, porque só os fortes é que lavam bem a loiça. E tu és muito fraco, só não bates na rocha por falta de força. Quem te lhe deu que aguentarias uma batalha contra mim, não fez algo bom. Você não me serve como adversário. Mais uma vez, o flé errou no garçom. Bora, família, Dom. Bora. Além de ser super dependente de ideias alheias, também não és um lírico pesado como eu. Eu sei tudo o que vais rimar hoje. Essas barras que trouxeste, eu conheço a moça que te deu. Não temos a mesma velocidade rimática. Isso é chita contra cagado. Quinta temporada foi seu aquecimento. Eu vou levar a sexta e te deixar com sábado. O flé é contraditório. Obrigo a manter o palco limpo, mas foi ele quem trouxesse lixo aqui na liga. Mesmo a tua vitória contra o leão, mas não foi justa. Te boiou. Não estava na tua medida. Não. Calma aí, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí. Não. Os adjetivos não se disponibilizam para te enaltecer. A insignificância é que te caracteriza. Nem que formos obrigados a conjugar o verbo precisar. No final, vamos concluir que ninguém te precisa. Ninguém te leva a sério porque não tens qualidades dignas de um rompedor. Por isso as pessoas te chamam de moço que faz rompimento. Ninguém te chama de gladiador. Tens uma personalidade... Calma aí. Tens uma personalidade convencida. E esse teu ego é que está a te fazer enlouquecer. Dizes que nunca te deram adversário à tua altura. Claro. Todos que já enfrentaste são mais altos que você. Eu sou a coisa viva mais próxima de ser considerada como o futuro do rompimento iluso. Já que tu entraste aqui sem aprovação de ninguém, és um intruso. Faltaria citar mais mil coisas se eu dissesse apenas que te falta um parafuso. Notas claramente que vives na incerteza? Não estás com horário, estás confuso. Olha os plantos humanos. Calma aí. Calma aí. Tu estás no topo dos mais queridos. Eu estou no topo dos mais temidos. Seja audição, paladar ou falto, não importa. Te supero em todos os sentidos. Dentro do teu corpo estão a se criar organizações políticas. Teus ossos estão a ser partidos. Tu és uma doença até para as redes sociais. Só tu é que não percebes. Desde que criaste a tua conta no Face, foi aí que o Facebook começou a ter febres. Olha os plantos humanos. Yo. Rombimento é um filme onde você representa muito bem o teu papel de otário. Teu linguajar é ofensivo. Só sabes consultar, salve no telefone e aprenda também a consultar o dicionário. Esse povo não pagou para ouvir mentiras. Então te aconselho a manter a boca fechada. Porque se disseres que és melhor que eu, não vão te dar razão. Vão te dar chapada. Time, 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 time. Foi o primeiro ronde do Braza. Aplausos. Ganga-di. Vamos ao segundo ronde. São três minutos e meio. Como é que é todo teu, niga? Pra quem não me conhece, é o Braza. Ela ninguém precisa conhecer. Mas eu vou me apresentar para você. Eu sou o conselheiro do João Lourenço. Graças a mim o teu salário nunca está a desenvolver. Yo, yo, é assim, é assim. Tu levaste um mês pra mostrar isso que rimaste. Decepcionaste as minhas orações. Através desse torrão de podre, a nossa batalha no YouTube não vai chegar a seis mil visualizações. Sou canalha, sou tolo. Mas isso que fizeste mesmo é o rompimento ou cantaste a tua música, seu coro. Yo, pelo poder que me é conferido, apraz-me dizer que este puto não sabe fazer rompimento. Eu só não lhe chamo de burro porque burro não é politicamente correto. Tecnicamente ele chama-se jumento. Tu vais perder, podes crer. Dispensei agulha de propósito pra meter na linha você. Começo o esfomeado antes... Yo, começo o esfomeado antes de vou te fazer sofrer. Vai ver o diabo assar sardinha, mas não vou te deixar comer. Yo, e todo mundo vem... Yo, e todo mundo vem... É assim, e todo mundo vem aqui pra ver tua morte de perto. Eu vou começar por te dar carinho, te espetando duas facas no peito. E o Fles... Yo, e o Fles... Yo, yo... E o Fles serei responsável por tudo o que vai acontecer neste moço. Eu vou arrancar as tuas lombrigas e vou utilizar como fio tradicional no meu pescoço. Seu tolo! Seu porco! O Fles só te metou na liga pra ser do nosso biolo. Tô te atacar tanto que nem na tua própria barra vais conseguir marcar golo. Eu tô com coragem de sequestrar a tua neném de três meses e lhe abandonar no que colo. Yo, yo... E no romp... Yo... Canalha! Tô com canalha, caralho! Yo... 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 E assim, e assim, encosta aqui. E no rompimento você nunca será o cara. A minha mão tá com uma vontade de fazer uma visita especial na tua cara. Não me encara. Vou no funeral do teu pai só pra te rir na cara. Você só seria bonito se não tivesse cara. A tua cabeça é mais vazia que o deserto do Zara. Moisés só abriu o muro vermelho porque usou o meu pênis como vara. Yo... E de... Bora lá, bora lá, bora lá. E de hoje em diante, yo... E de hoje em diante eu serei o teu pesadelo. A brasa que classifica o teu nome roubaste no meu fogareiro. Duas... Canalha! 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 Yo... Que os podres por dentro. Quando abres a boca me das nojo. Os cientistas só dizem que a África é o continente mais atrasado. Porque depende da hora do teu relógio. Canalha! Canalha! Yo... O que ela só te facilitou porque dorme com a tua mãe? Não te usamos a língua pra se comunicar. Você usa a língua pra lamber as botas do fly. Todos os dias eu oro pelo povo do Moçambique porque a situação deles me arrasa. Deus Pai Nosso, por favor. O próximo ciclone manda só na casa do Brasa. Canalha! 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 Idiota! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Tu vai morrer miserável! Tu vai morrer miserável! Porque não estás pra viver em péssimas condições! Eu vou arrancar a língua do teu Deus só pra nunca responder as tuas orações! Nunca vai me ver aqui contigo! Não sou teu amigo, caralho! O dia que eu te mostrar dentes vai ser diário! Flash Squad! Flash Squad! Flash Squad! Flash Squad! Flash Squad! A conselha é se todos os rompedores estão a levar muita arrogância no peito! Vocês pensam que são famosos! Mas só me pedem pra tirar fotografia quando vão tratar documento! E quando mandas uma barra o Fly finge que está admirado pra influenciar o voto no corpo do jurado! Mas hoje ele não te livra dessa! Porque essa tua forma de pensar o Brasil faz as pessoas pensarem que você não pensa! Eu poderia te matar agora, te enterrar, mas prefiro partir pra ignorância! Porque eu não acho justo a terra que produz alimento receber esse teu corpo sem importância! Calma! Puta! Caralho! Vem! Puta! 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 25 mil pessoas vão ver a morte desse rapaz Ou eu vou estender os biquinis sujos da AGEU Nas tuas cordas vocais Yo, 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 é assim Calma aqui povo Oh shit Yo E para todos os ministros Yo E para todos os ministros, governadores e deputados Pelos roubos que fizeram nesse país A cadeia vos aguarda como resultado E eu serei a arca onde vossos bens serão congelados Time, 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 time Yeah Oh shit, oh shit Ei, ei Alguém, alguém, alguém perdeu o relógio aqui Alguém perdeu o relógio aqui Relax, brasa Vamos a tua segundo rolação, três minutos e meio, canga aqui boy Silencio Como é que é todo teu, amiga? Yo, canga Estás a fazer muito barulho e sabes qual é a tua melhor barra? Canalha, canalha A tua oração atrasou Deus já mandou o ciclone na minha casa E eu mesmo que eu trouxe para te devastar nessa batalha Olha os fãs do povo Você é quem? Você é miúdo Você é miúdo Porra Vieste-me enfrentar sem medo Teste ter uma conversa séria com a tua falta de juízo Te avisaram que eu ia te matar Ouviste o primeiro som do império e meteiros Mas ainda assim não percebesse o aviso Como consequência está a ser o segundo esse ano A conhecer a minha parte demoníaca Eu vou pôr teu coração num táxi E obrigar o motorista a lhe deixar numa paragem cardíaca Oi, vamos ouvir Sempre que você manda a tua melhor linha Ela come desobediente e nunca vai Se tu és o galo mais fudido da capoeira Hoje encontraste a raposa mais astuta do Muay Thai Tu és um Betinho com o aspecto de um delinquente Isso nota-se pela tua estrutura facial Mesmo este evento só não foi realizado na Bahia Porque tu tens cara de marginal Não és obstáculo pro meu percurso Nunca te vi como barreira Todos sabem que tu só rompes Porque conduzes mal a tua carreira A verdade é que estão todos convidos que levarás daqui A derrota esperada Quem te espera que tu mates O Branza deve estar com vontade de comer salada Nas minhas linhas de ferro O teu comboio rebenta como os lambas Nada a ver com a excentralidade Mas se é que ele veio cá pra lamber Que lamba? Que lamba? Eu Da tua boca só sei besteira Só és mais apreciado quando te calas Até parei que só aprendeste a ser malandro E não prestaste atenção nas outras aulas Calma, calma, calma Há quem já nos considera como educadores sociais Tenha mais cuidado com o que falas Olha pra lá Hoje em dia somos ouvidos por pessoas de todas as idades Tens que saber respeitá-las Tu disseste que o Cotinho tá precisado de um braço e tu vai lhe oferecer um pé Aprenda a controlar a emoção Cotinho ensinou algo muito importante e presta na ação Mesmo depois do acidente se manteve firme na sua carreira Ele nos deu um grande exemplo de motivação Calma, calma Calma Mas a culpa também é tua, Fly Ultimamente só vais buscar gajos sem noção Para de trazer esses drogados aqui A tua liga não é um centro de reabilitação Calma, calma Calma Oi Eu sou o macho elfa Calma Eu sou o macho elfa da nova geração E tu não faz parte da minha alcateia Me enfrentar só não é uma das mil formas de morrer Porque as minhas batalhas nunca passaram na odisseia O movimento erra pé não é compatível com o teu sangue Não tens hipópea nem uma veia Esquece essa arte Tu podes até amar o rap, mas o rap te odeia O especialista quase te barrou na porta Por ele achar que não és rampador E eu apoio essa ideia Mesmo estando no cartaz Tienes que pagar mil quantas na porta Porque o teu lugar é na plateia Qual é o espanto, manos? Sei kid Sei kid Toma aí Quase nada crias Noventa por cento do que ri Mas pertence a um dos teus amigos Merece levar tiros Não é preciso ser informático Para notar que és um computador infectado Não funciona e ser antivírus Mas esse elenco que escreve para ti não me assusta Gajo como vocês facilmente eu estupro Já que todos os cornos estão a andar juntos A Nelta quer saber por que que Hugo Ainda não tá no teu grupo Isso é criança Na tua última batalha mostraste ser um ateu Mas hoje vais dizer adeus por ser o teu fim Também não és digno de acreditar no Senhor Deixa que eu acredite em Deus E você acredite em mim Corres tanto Corres tanto atrás da fama Que já estás com as pernas bambas Estou com pena de ti Estás a ver tanto fumo para alcançar o sucesso Tipo os teus amigos estão no teu caminho a queimar capim Oi Gosta aqui Gosta aqui Vão ter se fecundado Me irrita saber que você foi nascido por mim Você tinha que ser fabricado Já é constrangedor Já é constrangedor Para mim Terem que ter que cometer esse homicídio Cangatinho São cinco minutos no último rosto O mic é todo teu, nigga O mic é todo teu Vem aqui Vem aqui Canalha Vem aqui Vou te mostrar É por causa das ruas Eu não sou como você elaborado Eu sou das ruas E tudo isso que me escrevem nos meus amigos Isso não condiz com a realidade Porque eu vim a fazer rompimento Desde os meus 14 anos de idade Eu participei nos melhores concursos de rompimento Que existiram em Angola Graças a minha criatividade E mesmo se um dia na plateia surgira Alguém queira me dar uma ideia de uma rima Eu vou receber E vou dizer muito obrigado, meu amigo Porque eu estou consciente Que o Cristiano Ronaldo O seu nome é o melhor jogador do mundo Jogando sozinho Nesse meu terceiro rondo Eu terei de libertar o meu lado insano Eu sou o único homem no mundo Que faz cabrité com carnes de humano Cago dentro da igreja católica Usa a bíblia como papel higiênico Arranco as tuas bolas E jogo basquetebol Num campo eletromagnético Ou vai sair com a hidra Mas não vou te deixar sair com a vitória Porque eu vou arrancar o ponto final da ilha E vou colocar na tua trajetória Eu vou colocar na tua trajetória Eu, 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 não... Eu, 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 e assim Não tentes brincar comigo, rapaz É o jogo que seguina de pecado com Satanás Eu, 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 eu com o satanás, eu te mato e se mato, só para ir contigo no inferno para ir te matar mais mas eu não vou fazer isso porque com o pessoal eu tenho que ser transparente e Deus me disse que ainda não podes morrer porque não sofrestes o suficiente ainda não foste atropelado por um comboio ao seu bardeado ainda não encontraste a tua dama na tua cama com outro gajo ainda não viste a tua mãe se perder no mundo do álcool por falta de dinheiro ainda não encontraste a tua nenê eles pregarem cimento no corpo em vez de pôr talco seu pobre, seu desgraçado, seu tolo a tua carteira anda tão escura que as pessoas pensam que andas com stand-up no bolso enquanto eu não encontrar petróleo enquanto eu não encontrar petróleo não deixo de ser profundo pessoal preste atenção agora vou soltar as melhores barras desse mundo eu trabalho nos recursos humanos dos infernos vai acontecer coisas fodidas os demônios me entregaram currículos vou lhes meter a trabalhar na tua vida o quê? o que o que, o que o que? Todo o tempo! Yo, yo, yo! E assim? Silêncio, silêncio! Bora, 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 bora! Yo, júris, júris, avisam nesse miúlio que eu não bato bem da cabeça! Camões só morreu porque me viu a meter um piercing na língua portuguesa! Yo, yo, yo! Silêncio! Yo! De causa o derrame cerebral, comigo você não se mexe! Eu uso câmeras submarinas pra gravar pornografia de peixe! Tropeçaste, tropeçaste o meu caminho toda a tua família vai sofrer! Eu vou desamarrar um pitbull raivoso Na presença do teu irmão Jado Só pra ver se ele sabe correr A minha mente nunca estará nas escuras Nessa liga serei único Porque as lâmpadas do meu cérebro Trabalham com a energia deste público Yo Fly Squad Fly Squad Fly Squad Quando ele te disse que eu não sou assassino profissional Fizeste bem de não acreditar porque ele te mentiu Porque até o massacre que eu fiz no Congo Braza viu Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Bora, bora Bora, bora Você não tem barras forte Só confundir o pessoal com essa tua voz grossa O todo desvio psicológico é próprio de quem foi batizado com água da fossa Qual é o espanto Qual é o espanto O espanto é que o pessoal tá farto de te ver a fazer remix da rima da liga nocaute E seu tolo Qual é o espanto Qual é o espanto O espanto é que toda dama que já peraste só diz que seria tão bom se o teu pênis fosse grosso como os teus olhos Qual é o espanto O espanto é que vais perder nessa liga porque tu nunca foste um bom rompedor E que só entrasse na RRPL pra beber os réis de gola de favore Yo, yo, yo Memo Caspo Yo Yo Memo Caspo Bora, bora, bora Let's go Let's go, boy Let's go Yo Memo com as portas fechadas Vás entrar em pânico Eu é quem mudei a roupa de Angola Pra ser banhada pelo oceano Atlântico Seu canalha Seu traste Seu covarde Tu teremos que insistir pra ser um exemplo de mau caráter Quem é você pra me estressar, seu anormal Se ainda meu pai Quando tu tá me estressado Ameiço lhe levar no beral Yo, yo Tens 30 anos de idade, yo Tens 30 anos de idade E tu só vive na casa dos teus pais E a dar muita amassada O problema A única coisa que sabes fazer na tua vida É mesmo só fazer nada E você só vai viver sozinho Quando conheceres a tua última murada Eu já te odeiava antes de te conhecer Agora que te conheço Tô te odeia, bue Eu vou te meter num problema grave Que vai precisar de escolta Eu vou matar a Ana Paula do Santo E o corpo vou colocar na tua porta Yo Eu Teu neto morreu, pai O teu neto morreu É assim, yo Eu tenho um pênis muito quente E comigo não é uma mulher se safa Eu queimei a rata da tua mãe Em minha homenagem A gente tem teu nome de brasa Podes lhe... Yo, 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 yo Podes perguntar, yo Podes perguntar na tua mãe Ela vai te dizer que o meu pai é muito grande É só retardado O meu pênis na minha calça Marca mais que o Cristiano Ronaldo Yo, 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 yo A minha vida sexual A minha vida sexual deve ser estudada Porque eu virei manchete Até nas prostitutas da ilha Eu lhes faço minete Te aconselho a levantar a bandeira Porque estás a levar de várias És tão insignificante Que as pessoas só te olham Quando querem te cuspir na cara Oi, vai levar mais facadas que aí deu Se já bebes do Mente Mágica Por que que não comes as fezes dele? Nunca te envolvês sexualmente com ninguém Por isso vai morrer Castro Única mulher que tabura as pernas Foi a tua mãe no dia do teu parto Frato Squad Eu queria que cortasses agora Não cortaste então Quem me verá continuar E eu serei obrigado a falar O que eu não devia falar Frato Squad Eu não tenho juízo Enquanto esse puto depende de milagre Pra ganhar, pra vencer uma batalha Eu dependo de feitiço E comigo ninguém se safa Time, 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 time Time, time, time Time, 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 time Oi, shit Ei Foi o último round do Ganga G Vamos ao Brasa Ei, temos mais Temos mais Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio, silêncio Temos mais São cinco minutos pro Brasa Rasta o golpimento Rasta o golpimento Brasa, cinco minutos O Mike é todo teu, liga Yeah, yeah Batalha tá boa Batalha tá boa Bora, bora Vamos rimar Oi Ganga G Veste a pena que eu comprei calendário Porque essa batalha Tu já sabia que irias perdê-la A vitória sempre foi minha Eu é que deixo Beckham se exibir com ela Eu vou reduzir a concorrência Usando vários métodos desumanos Longe de ser o vilão da Marvel Mas eu tenho pães Que faz pensar que sou o King Boomer dos espartanos Eu Agora escuta Oi Rompimento e ataque na exibição de maluquice É ouve, 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 ouve Vamos ouvir Ouve Escuta aqui Se queres vencer uma temporada Seja paciente aqui Porque se me estressares Vais ser paciente nos hospitais Tua raça é única Fragos como tu já não há É E outras vogais Não vejo acrobacia no que rimas Não tens barras mortais Que nem o dinheiro de Moçambique Em qualquer batalha onde você se mete e cais Rompimento e ataque, mano Não é exibição de maluquice Olha aqui Sonhaste que me rompeste, né? Dormiste demais Como teu professor Eu te chumbo Alumínio, ferro Até conhecer os outros metais Sempre foste o aluno menos destacado Em todas as classes gramaticais Pergunta ao verbo ser Vai dizer que eu sou O melhor e tu és o pior De todos os tempos verbais Nossa diferença é abismal Somos MCs Não somos iguais Eu sou o número Já a tua posição Vem depois de 500 números cardinais Rompimento e ataque, mano Rompimento e ataque Não é exibição de maluquice Ei, ei Eu não tenho Eu não tenho essas maluquice Ei Vambora, 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 vambora Teu estatuto Caminha no Teu estatuto caminha num percurso decrescente Nunca serás um dos profissionais Até parecem números com vírgula A cada dia que passa o teu nível decimais Olha os planos humanos Porra Ei, ei, ei O neto do fly ressuscitou Oi, olha Olha aqui Ei, olha aqui Calma Tua indisciplina é incurável Maldos não tens Só tens ilusão Tua padermista é uma equação Do segundo grau De delta Deu negativo Não tem solução Esquece o ocidente Precisas que alguém te oriente A ser um bom cidadão Cresce, rapaz Começa a fazer rap Para de fazer confusão Vem Isto pra ti é batalha Isto pra mim é diversão Porque das minhas barras Nem estás a nível Estás a perder contra a minha dicção Apesar de seres Uma vergonha para a juventude Ai Calma aí Calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Oi, calma aí Calma Apesar de seres Apesar de seres Uma vergonha para a juventude Ainda seres úteis Para esta população Se nunca abrisses a boca Eles não saberiam O que é poluição Evita Evita comer Calma aí, calma Oh, vem só Evita comer muito sal Nunca estás atento Tens problemas de atenção Achares que vais vencer Essa batalha São as tuas três vizinhas Imagina São Se um dia Oi Se um dia no reto Você bater O teu azar Serei eu Quem vai te abrir o portão Todos viram que Vieste com muito ar Para com esse espírito de balão Se não estás em Olha os planos humanos Porra Barras Coisa que você não tem Barras Oi Oi Gosta aqui Gosta aí Se não estás a entender Se vira Você já tinha que estar na faculdade E não precisa de explicação Mas quem é você Para não querer estudar Se a ti as palavras Têm informação Hoje em dia Que o romper está barato Tua carreira Reou Reou Estás em promoção No rap escreve os maus Na cama Só faz papai e mamã Teu maior problema É composição Barras mano Barras porra Ele não tem Barras Ele não tem Barras mano Não tem Barras Oi Escuta aqui Escuta aqui Acredita Agora vamos ouvir Atenção Acredita Essas tuas maluquices imaginárias Que ficam a exibir Não assustam ninguém Calma 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 Essas tuas maluquices imaginárias Que ficam a exibir Não assustam ninguém Porque eu também tenho a coragem De ter toda a coragem Que você tem Repara Reparem Eu vou chegar na tua casa Eu vou chegar na tua rua Escrever Ventes essa casa No cubicuno Você mora Calma Vamos ouvir Calma 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 Não tenho a coragem Nem na tua rua Escrever Ventes essa casa No cubicuno Você mora Sou capaz De entrar na tua casa Na hora de refeição E comer toda a comida Enquanto a tua mãe ora Tenho a coragem De te enfiar Dez cebolas Nas vistas Depois de te apontar No mar E me dizer Não chora Sou capaz De te matar Cavar um buraco Para te enterrar E depois tapar O buraco Esquecer O teu corpo fora É só isso Que você sabe fazer Mas nada Esquece Esquece Agora escuta Vê Barras Para de rimar Como o gladiador Que queres ser E começa a rimar Como o gladiador Que tu és Porque são essas paranoias Que te impedem De conhecer o caminho Para chegares aos meus pés Barras, men Porra Barras, mano Oi, oi Neto do Fly Ressuscitou Ouve 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 É tudo Faz calma É tudo Fachada Essa tua atitude De playboy Machão e sexo As damas até Podiam te partir O braço Mas como tu és suave Elas te usam Como modex Tu és só comédia De palavras obscenas Por isso Volta a vacalhar Muito bem Mas se queres Comandar o game Kangaji Volta a batalhar No play Eu não espero Você cometer um crime Eu te julgo Pela aparência Qual é o espanto, manos Como aí Eu não espero Você cometer um crime Eu te julgo Pela aparência Kangaji Você não é ninguém Até a ausência Do Igor Na plateia Estava mais notável Que a tua presença Oi Isso Oi Isso foi só Para lhe mostrar Calma Isso foi só Para lhe mostrar Que em qualquer campo Rimático Do rompimento De um gasto e arrasa Já fui maluco Como ele Agora deixa voltar A ser o braza Oi Eu já abasteci Lá o carro O depósito De um carro Várias vezes Sem medo Tua bomba Não me assusta Como é que vai Me intimidar Se ela não consegue Te ajudar a respirar Tua bomba Não me assusta O material que tu usas Para encher o pneu Do teu da tua bicicleta É inofensível Para mim Tua bomba Não me assusta Kangaji O teu habituado A lidar com explosões De dinamites E armas nucleares Tua bomba Não me assusta Seu braza Qual o espanto Qual o espanto Qual o espanto Tu moros Ei Ei Vem Vem Hoje Hoje Pai Não encosto aqui Não encosto aqui Estão fazendo a mão Hoje Oi Hoje estás a ver Mais barras Do que um prisioneiro Recente Silêncio povo Calma Calma Silêncio Calma aí Calma aí Ataque direito Aprenda Rompimento e ataque direito Não é que falar que mamãe mochicha Sobre sei lá o que Oi Oi Silêncio povo Vamos ouvir Bora Bora É assim Hoje estás a ver mais barras Do que um prisioneiro Recentemente condenado Estás a perder tempo em vão Não tem amor pelo rompimento É passageiro Num táxi errado És muito preguiçoso Em relação a ti E teus poemas São mais dedicados Tens que pedir as unhas E pisagem Para te ensinarem Como ser aplicado Consegues trazer A tua impotência sexual Nas tuas batalhas Já conseguimos notar Teu segundo e terceiro round Sempre são fracos Porque não consegues Terminar o primeiro Sem ejacular Nunca estás concentrado Pois tudo que te oferecem Não consegues negar Estás sempre tonto Porque és o único Que recebe as voltas Que a vida dá Tu não mereces A atenção das pessoas Por isso em ti Ninguém se foca Por ti ninguém Tira o chapéu Tu só tens um fã E ele só usa toca Yo Mas como eu não sou egoísta Eu não vou aniquilar Sozinho esse tropa Eu só vou queimar O corpo dela E vou deixar que o grupo Do rap jingle Até capa queima a roupa Time, 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 time Aplausos para essa batalha Muito forte Yes É provavelmente a melhor do ano Até o momento Terminou Vamos agora ir até com o júri Para pegar o resultado E sabermos quem venceu Let's get it, papi Temos o júri Yo Terminamos a batalha Estamos aqui com o júri Sanguinário Mais uma vez Obrigado pela tua presença Quero sentir Opinião E o resultado Silêncio Olha o júri Silêncio Bora, bora Sanguinário Bom, eu não consigo falar assim Mas sinceramente não consigo Muito barulho Silêncio Silêncio Yo, pessoal Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Vai, tenta, mano Posso? Ya, ya Fala solto, fala solto Ya, na minha opinião A batalha foi muito dope Muito dope mesmo Foi uma cena extremamente Extremamente dura Como diz o Mo Boi na moto Extremamente dura O Kanga G Teve muito bem Na minha opinião O pessoal gosta Posso falar ou não? Posso falar ou não? Ya, o Kanga G Teve muito fixe Eu acho que o pessoal gosta De pessoas excêntricas O Kanga G É muito excêntrico Mas eu vou votar pro Braza Porque tecnicamente 1-0 Braza Silêncio Posso concluir? Posso concluir? Ya O meu voto vai pro Braza Porque, na minha opinião Na minha opinião O Braza, tecnicamente É muito melhor do que o Kanga G E apresentou as melhores barras Na minha opinião Vamos juntos Um voto pro Braza Vamos ouvir a Eva Vamos ouvir a Eva Mas vamos a isso Vamos ouvir a Eva Vamos ouvir a Eva Posso? A vontade Bora, Eva Vamos a isso Silêncio Assim não terminamos Silêncio Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Porque acho que essa batalha Porque acho que essa batalha merecia um empate Por isso Talvez seja a próxima júria a desempatar Mas eu voto no Kanga G Está empate Silêncio Está empate Silêncio Vamos ouvir a Mami Mami É uma pressão dos diabos Eu compreendo isso Mas please Diz-nos Quem venceu essa batalha Silêncio Foi uma batalha Extremamente dura Foi muito equilibrada Vamos ouvir Está empate Vamos ouvir Nós tivemos três batalhas Muito fortes Calma, calma Vamos ser adultos e responsáveis Vamos ouvir Silêncio Por favor Silêncio Vamos ouvir Bora Eu realmente estive a contar por cada round Para mim no primeiro No primeiro O Braça teve mais forte No segundo O Kanga G Teve mais forte No terceiro round Os dois foram muito Mas muito fortes Muito mesmo É mesmo É complicado É complicado Mas Eu vou dizer assim A linha do Braça Vila acabou comigo Kanga G Vença o Kanga G Vença o Kanga G Vai para a próxima fase Nós ficamos por aqui E voltamos à próxima com mais um rompimento Não esqueça Para isso ficar mais pesado Tenha sempre uma rede de cola ao lado One Império das joias Temos para si alianças a partir de 25 mil kwanzas Isso mesmo 25 mil kwanzas Gravamos o seu nome e data de borla Com direito a 7 anos de assistência técnica Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros E compramos todo o tipo de ouro Danificado, velho ou em perfeito estado Em Luanda estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita E na Gamec no Glory Center por trás do nosso centro Contacto 995-338802 Ou 942-995-614 Império das joias O que é isso?